Olha só, e um homem foi baleado dentro de uma academia ontem, pra saber em que cidade aqui da região nós vamos acionando. Ele, Raul Estanazio. Raul, parece que esse homem não resistiu aos ferimentos, é isso mesmo? E onde foi que aconteceu? É isso mesmo, Paranga. Esse caso foi registrado lá na cidade de Missal, hein? Adriano Galerte tinha 43 anos e durante a noite de ontem ele estava em uma academia de musculação, enfim, realizando a atividade física, quando foi surpreendido por um atirador que chegou em uma motocicleta, entrou na academia e começou a disparar contra a vítima. Quatro tiros acertaram Adriano, hein? Um tiro no braço, um tiro na barriga, um tiro no peito e um tiro que acabou acertando a cabeça. Na sequência o atirador fugiu na motocicleta e até o momento ele ainda não foi localizado. Adriano ficou em estado grave, ele foi socorrido às pressas e encaminhado ao atendimento hospitalar. E hoje pela manhã, enquanto ainda aguardava por um leito de UTI, ele não resistiu e acabou morrendo. Ainda na noite de ontem, policiais civis já iniciaram a investigação, a princípio, né? Como tentativa de homicídio, já que a vítima havia sobrevivido. E agora pela manhã, então, a partir do momento em que a vítima acabou morrendo, os policiais já mudaram a investigação. Trata-se aí de um homicídio é questão de tempo, para os policiais encontrarem o atirador que matou Adriano lá na cidade de Missal, Paranga.